Aí Jonatas falou para Davi, Davi, meu pai quer que eu seja rei, mas eu não levo tiro para o negócio, não sou eu, o óleo está na sua cabeça, Deus deu a cadeira para você, agora é a sua vez, que Deus levante cooperadores aqui. Porque o que a gente está precisando é de pessoas que reconheçam potencial, e ajude a entender que o momento é seu, eu só cheguei aqui, olhe para cá, eu só cheguei aqui, eu não sou filho de pastor, meu pai é crente comum, mas um dia meu pastor olhou e disse, tu é obreiro. Eu sou do ministério do Belém, e o ministério do Belém, assim como Madureira, há muito tempo atrás, sempre foi muito rigoroso para reconhecer ministério de gente nova. E eu fui levado ao presbitério, eu tinha 17 anos, isso é um absurdo. E em São Paulo, um jovem, foi levado ao presbitério há 17 anos, mas o meu pastor olhou para mim e disse, você vai servir na igreja. Aí alguém pergunta, é filho de quem? É quando Deus levanta alguém para pôr a mão na sua cabeça? Quando Deus levanta alguém para olhar e dizer, é a sua vez, não tem demônio, não tem fofoqueiro. Não tem quem quer puxar tapete, não tem quem quer fazer fofoca, se Deus disse, é a sua vez, vai ser a sua vez. É a sua hora, vai ser a sua hora, não importa se é branco, se é negro, se é alto, se é baixo, se é pobre, se é rico, se é bonito, se é feio, se congrega na igreja grande ou na igreja pequena. Não importa se é influente, se não é, se Deus disse que é, é e acabou. Se você puder, aponta o dedo para quem está do teu lado e fala, entende que é a tua vez. Toca nele e fala, entende que é a tua hora. Diga aí, Deus vai começar a levantar gente ao seu favor. Ei, não adianta bater no peito e dizer, eu cheguei aqui sozinho, porque você só chega quando Deus usa alguém. Deixa eu dizer uma coisa, não é porque as pessoas são boas, não. Porque se depender de alguém para ajudar outro, em detrimento de outro, é natural que o ser humano tem mesmo o egoísmo. Eu primeiro vou pensar em mim, mas quando Deus entra em mim... Quando Deus entra em mim, eu anulo a mim mesmo e digo, é ele. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Xalaia. Eu estou sentindo um são aqui nessa palavra. Ô glória, Deus está dizendo, não era para você estar aqui, mas fui eu que te chamei. Não era para você chegar, mas fui eu que te coloquei. E Deus está dizendo, aonde eu tenho que te colocar, ninguém vai impedir. Eu crio o do norte, crio o do leste, crio o do sul, crio o do oeste, mas coloco quem eu tenho que colocar. Adore a Deus, porque o Senhor está aqui nessa noite. Se você puder, pega na mão de quem está do teu lado aí, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Glória ao nome do Senhor. Segura na mão dele, na mão dela fala, Deus te dará companheiros que vai te ajudar a chegar. Glória, glória, segura na mão desse companheiro e diga, eu não vou chegar sozinho. Você não vai chegar sozinho. Deus me levantou para te ajudar. Deus te levantou para me ajudar. Glória.